A partir de agora, no ar, cultura, música e diversão, programa Vozes do Sertão. Moreninha linda Se tu soubesses o quanto padece, quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora, quem te adora, não tem valor. Não vivo sem ti, sem ti não sei viver, se eu perder seus beijos, juro querida que vou morrer, vou sofrer por ti, por ti vou sofrer, se for meu destino, apaixonado quero morrer. Moreninha linda Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer, se for meu destino, apaixonado quero morrer. Aô, bom dia do Vozes do Sertão! São Falemes é uma referência pra nós aqui na região do estado de São Paulo e no Brasil, como acordeonista, um cara que é bom de palco, você vai conhecer todo o trabalho dele também como professor de acordeão, é um cara que incentiva muita gente a tocar esse instrumento maravilhoso, esse instrumento mágico, né galera? E tá fazendo nascer grandes talentos na sanfona, hein? Com certeza, já sabemos que tem fruto dele aqui na cidade, gente que saiu de bar da guarda dele, que tá voando já, viu gente? É, inclusive o Cainho lá, né? O Caio... É o próprio... Bom demais esse menino, é esse menino que nós vamos trazer aqui no programa também, viu? E eu falei aí, Ricardo, que ele é o futuro Zezé. É verdade, né? Tá cantando demais... Menino é bom. Tocando sanfona, é o futuro Zezé. Já tá esticando as veias da garganta, já tá, menino tá bom. E também teremos aqui uma participação nacional hoje aí, que é o Gustavo Borges. Pra quem não lembra, eu vou fazer só um trechinho antes de a gente ir pro comercial, pra galera lembrar. Quer ver, ó, vamos dar o maior aqui, ó. Põe o carro, tira o carro, na hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Gustavo Borges, daqui a pouquinho, num oferecimento especial de, claro, Ruiz Kofes, o café mais sertanejo do Brasil. Os nossos amigos da Bebidas Poti, Gol de Pão e Biatino. Os nossos amigos, é claro, da Cerealista Campo Fino, com o arroz seleto. Aquele arroz soltinho, ó, o arroz que cai na panela e vira atração do seu almoço, do seu churrasco aí, viu, gente? É claro, os amigos de supermercados Piovani, com as cinco lojas, Grupo Piovani, Pedanjo Calçados. Os nossos amigos, é claro, também da Only Perfumaria, agora que tá bombando em Novo Horizonte. Quality Bull, a grife da carne. Não podemos nos esquecer, é claro, dos nossos amigos lá da Picolé, Sorvetes Bambi. Galera de Olímpia, que acompanha o Voz do Sertão, não desgruda na mão do Voz do Sertão. E tá sempre com a gente aqui, todo sábado, sorvete saboroso demais, sorvetes Bambi. Vamos mandar um abraço especial também pra galera lá do programa Búfalo Bill, que tá com a gente sempre, né, galera? Ei, Búfalo Bill, hein? Segura, menino. Ei, Zílio Alimentos também com a gente. Vamos faturar, a gente volta já. Do nosso campo pra sua casa, o pão que eu acolhei, tá tudo feito com amor. O Scoffees é qualidade e a certeza do melhor sabor. O Scoffees tomou, sorriu. O Scoffees, o café mais sertanejo do Brasil. O Scoffees, o café mais sertanejo do Brasil. Hum, que cheirinho bom! É a nova linha de pão de queijo beatino. Aqui é beatino a qualquer hora. Pão de queijo beatino combina com requeijão, presunto e queijo, manteiga e na sobremesa com doce de leite ou chocolate. Ah, e tem dadinho de tapioca beatino pra servir no Coffee Break e no Happy Hour. E o novo palito três queijos que a criançada adora. Beatino vem congelado. É só assar e curtir o momento. Beatino, nos melhores supermercados e conveniências. Produtos com a qualidade Gold Pão. Vozes do Sertão aqui na telinha da Band pra você aqui todos os sábados, não é verdade? Então você que tá ligadinho aqui pra telinha da Band, não esqueça de seguir esses pessoal aqui, esses três capéus bonitos. É isso aí, meu amigo. E mais o Sanfo aqui com nós hoje também. Sanfo tá com a gente, a gente vai passar o Instagram dele daqui a pouco. É isso aí, ó. Vozes do Sertão no Instagram, Facebook, YouTube. Todas as plataformas. Todas as plataformas digitais aqui, ó. Tá aparecendo aqui embaixo, Spotify. Bom, inclusive tem o nosso clipe novo lá que tá rolando. Doce Novembro. Doce Novembro. Galera acompanhando aqui, ó, pela telinha da Band. Vozes do Sertão no YouTube daqui a pouquinho, hein? Sai daqui e vai lá rever esse programa que tá bonito demais. É isso aí. Beleza? Olha, hoje nós estamos com uma participação. Quero dar um bom dia especial que se acabou com uma hora no coração da gente. Obrigado pela presença, viu, Sanfo? Bom dia, gente. Bom dia, Vozes do Sertão. Então, pra mim é uma honra estar participando aqui, cara. Rapaz, você é nosso, meu amigo. E você sabe que você já participou com a gente no programa e a galera pedia. e falou assim, é aquele sanfoneiro bom demais da conta. Eu falei, vamos trazer ele, vamos trazer ele. Sanfo, quanto tempo de sanfona? Como é que começou a história, assim, tua origem na sanfona? Cara, desde os 10 anos de idade, cara. Começou numa igreja, né? Fui lá, vi um... Tinha um maestro que tocava na igreja na época que eu frequentava. Eu vi aquela... Era meio difícil nos dois lados, tal. Eu tenho que dominar aquilo. Eu achei interessante. Falei, eu vou querer aprender esse trem aí. Você viu, rapaz? Isso aí é bom demais da conta. Ficou bom, hein? E onde você chega com o instrumento, a sanfona, ela é bem recebida. Assim, com a viola, né? A viola também, que é um instrumento bacana, a galera gosta, né? E a sanfona traz muita alegria, né? É, ela dá um casamento legal com viola, violão, né? É, é bom demais. O pessoal curte, sertanejão. E tem vários... Por exemplo, cada região tem um jeito de tocar sanfona, né? Por exemplo, o gaitaço lá no Rio Grande do Sul. Como que a turma chama no fone? Aqui dentro do país tem quatro jeitos, né, de tocar. Tem o sul, o nordeste, tem a região de Minas, tem o centro-oeste, que é quatro sotaques diferentes pra tocar o acordeão, né? Sul. Usa muito baixo, né? O famoso gaitaço de galpão, esse aí, né? É, o gaitaço já é aquele que executa o fole, né? Esse estilo de tocar é mais sulista, né? Sul, sul, isso. E pras bandas de cá, como é que é? Aqui em São Paulo, cara, predominava muito o Mário Zan, né, cara? Cara, Zepetio, na época, que é o que deixou as marcas, né? Então... É, muito anos, a quadria. Aliás, né, estamos chegando próximo ao mês de junho, praticamente, né? Isso. E lembra muito, né, Mário Zan. Ficou muita marca, né, Mário Zan. Sensacional demais. Você tá vendo aí, ó, você de casa aí, que tá assistindo Voz do Sertão, a gente traz um conteúdo diferente pra você hoje, que é mostrar os estilos, né? O Brasil é muito grande, né? Sai um pedacinho do norte também pra nós ver? Tem, tem. Vamos passar ali em Minas, ali em Minas, o pessoal já toca um pouquinho mais aberto. Já toma, já come uma pamonha ali, toma um cachacinho, trem, aí já fica mais animado. Ali é onde morava o Voninho, o Voninho, né? Voninho. Vai que vai. Sensacional. Bom demais, estamos subindo o país, hein? Estamos chegando lá, hein? Nordestão tá aí também? Nordeste. Nordeste já tem que ser mais especial, né? Com o Zaguinha, né? Com o Zagão. Com o Zagão. Biology ela tem que ser mais especial, né? Com o Zaguinha... E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor de sanfona não é tão fácil de achar assim, não. É DDD17 aqui, né? DDD17, põe aqui na tela. O Eder Gouveia. Alô, Eder, grande abraço. Chegou a hora do sanfoneiro da região agora, né? Não querer tocar? É agora, né? Tá chegando, tá chegando. Começou a esfriar e é hora. Rapaz, você tem um projeto também que se chama Sanfa e Gil. Sanfa e Gil. Bailes em toda... Bailão pela região toda. Sanfa e Gil. Deixa o Instagram aí, como é que é? É, o Instagram pode ser o mesmo, o meu. Ah, já, já contrata pelo seu mesmo. Você foi pra região ali de Bauru tocar esses dias? Você viu alguma coisa? Sim, sim, Piratininga. Alô, Piratininga. A galera que tá assistindo tá na audiência. Piratininga é uma das cidades que a gente abrange aí. Obrigado pela audiência. E vocês pensam que é pegado o negócio aí, Gil. É, chupão demais o bairro do homem. É cinco horas de moda. É. Dá uma paradinha de vinte minutos, mais ou menos, só pra moiar as palavras, né, Sanfa? É menos um pouquinho, dez minutos. Olha lá. E o pau tora, velho. É bom, é bom. Os homens são bons. Muito bom ter você aqui hoje, já agradecendo desde já. Mas agora nós vamos falar com outro caboclo que tá do outro lado da tela ali. Quer ver? Alô, Gustavo Borges. Cara, que satisfação ter você aqui hoje no programa também. Nós temos uma relação de carinho muito grande com você, né? O Sandro e Gustavo estourou nos anos 2000 com a música Garagem da Vizinha. E nós temos um carinho especial por quê? Porque o Sandro, né? Que é o finado, saudoso Sandro, ele era da cidade de Catanduva, né? Então nós temos aí hoje a presença do Gustavo, que é o parceiro do Sandro. Quando fizeram todos os programas de TV do nível nacional, estourou. Foi a música mais tocada do Brasil no ano de 99 pra 2000. Alô, Gustavo Borges, bom dia, obrigado pela presença. Já conta essa história maravilhosa que o Brasil conhece, mas vamos relembrar todos os detalhes aí. E solta um modão pra nós aí. Alô, moçada do Vozes do Sertão. Rafael, Ricardo, Danilo. Prazer imenso estar com vocês aqui. Os amigos da Band Paulista. Um abraço carinhoso do Gustavo Borges. Gustavo da Dupla Sandro e Gustavo. É sempre muito bom poder estar falando com vocês, amigos que gostam da música sertaneja, que conhecem de fato a música sertaneja. Obrigado pelo carinho de vocês sempre, tá bom? É, pra quem acompanha a minha história, eu comecei muito cedo, né? Comecei, tem na família um time que teve uma casa de shows e eventos há muitos anos atrás, em Goiânia, em Goiás, que é a minha terra natal. E lá eu tive o privilégio de conhecer Chitauzinho e Chororó, logo depois de ter lançado O Fio de Cabelo. Conheci César e Paulinho, em 1980, lançando Noite Maravilhosa. Convivi muito com Mato Grosso e Matias, Matão e Monteiro, Durval e Davi, César e Paulinho já disse, João Paulo e Daniel, essa turma toda. E fez com que eu fosse tomando mais gosto pela música sertaneja. Em 87, formei uma dupla Augusto e Gustavo, em 88, gravei o primeiro LP, com a participação já de Bob Robson. Esse trabalho foi um trabalho regional que rendeu muitas execuções. A partir daí, eu fui contratado pela gravadora RGE, na época, a nossa dupla, Augusto e Gustavo, foi quando eu conheci Sandro e Saulo, que estava com sucesso no Brasil, com a música Fale Um Pouco Comigo. Sandro, grande amigo, tornou-se um grande amigo. Em 92, o Sandro casou-se com a minha irmã, veio, então, fazer parte da família. Nós sabíamos que cantávamos muito em festas em comum, festas da família, festas de aniversário, e já sabia da qualidade do que seria Sandro e Gustavo. Em 98, nós formamos a dupla Sandro e Gustavo. Em 99, fomos contratados pela gravadora Abril Música. Aí, eu vou fazer só uma correçãozinha aí, que o nosso lançamento foi em 2.099, na verdade. Nós chegamos a... A gravadora pensou em lançar o trabalho, lançou o single, né? Para quem não lembra, o single era um CD com a única música, para que todas as emissoras tocassem a mesma música ao mesmo tempo. Então, nós lançamos esse single, mas a gravadora, lá para setembro de 99, a gravadora abortou o lançamento. Falou, não, vamos deixar para o ano que vem. Algumas emissoras já tinham começado a tocar a música e foi inevitável. O lançamento oficial foi em fevereiro de 2000, porque a música já tinha viralizado sozinha, com esse negócio de lança e recolhe o trabalho. E lançamos em 2000 e foi um sucesso nacional, que nos abriu portas para todo o Brasil e apresentou de uma vez por todas o Sandro e Gustavo para o Brasil inteiro. Lançamos a música no programa do Faustão. Vamos relembrar aqui, ó. Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha Separada do marido e tá morando sozinha Além dela ser bonita, era um poço de bondade Vendo meu carro na chuva, ofereceu sua garante Ela disse, ninguém usa desde que ele me deixou Dentro da minha garagem, teia de areia juntou Põe seu carro aqui dentro, senão vai enfermo já A garagem é usada, mas seu carro vai gostar Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando o olho na garagem da vizinha É isso aí, Gustavo. Bom demais ter você aqui com o Voz do Sertão Mas vamos faturar que não é preciso, né meninos? É isso aí, de comercial a gente já volta, hein? Há 40 anos oferecendo produtos com a maior qualidade E o menor preço para a sua família A rede de supermercados Piovani possui 5 lojas Todas na cidade de Novo Horizonte Nas lojas Piovani tem tudo o que sua família precisa Em um só lugar Menor preço, maior qualidade Melhor atendimento da cidade Quality Bull A grife da carne Carnes certificadas Cortes nobres e tudo para o seu churrasco Empórios, cervejas artesanais, massas, queijos e vinhos Visite nossas redes sociais Instagram ArrobaQuality.bull Facebook Quality Bull Atendimento pelo fone fixo 3543 4888 Whatsapp 99648 8662 Avenida da Saudade 19 Centro Novo Horizonte São Paulo Quality Bull Qualidade para quem quer mais Ê, Ricardo Gustavo tem uma história bacana na música, né rapaz? Além da garagem da vizinha Tem muitas outras, né? São muito sucesso Na verdade, aquele disco estourou em 99 Além da garagem da vizinha Que foi uma das músicas mais tocadas do Brasil, Rafa Tinha outras músicas como o Ima Que foi regravado Maravilhosa aquela música Do Mato Grosso e Matias Vamos fazer só um pedacinho O refrão dela aqui, ó Tem uma força Que me arrasta pra você E essa força Não me deixa de esquecer Parece um imã Que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar você de mim Olha cada moda que o Ima cantou Tocou demais, hein? Tinha uma engraçada Chamava o negócio da minha mulher Pra não morrer de amor Gustavo, conta pra gente Um pouco desses sucessos todos Como é que foi essa trajetória Porque a gente sabe que A garagem da vizinha foi um estouro meteórico Levou a carreira de Sandro e Gustavo Pra as nuvens da noite pro dia Um fenômeno na época Inclusive de vendas de discos Então conta pra gente um pouquinho Como é que foi esse processo todo aí na época E já fala um pouquinho do seu trabalho atual Deixa suas redes sociais aqui Pra gente acompanhar você E vamos embora É verdade, é verdade O sucesso foi maravilhoso Foi estrondoso O projeto lançado pela Abril Com a garagem da vizinha Foi sensacional Vendemos quase milhão de cópias no Brasil Vemos a música mais tocada no ano de 2000 O primeiro viral do Brasil Foi a garagem da vizinha Eu me arrisco em dizer Toda humildade do mundo O que o Bilal Zé Ri tem Estrada da Vida Bruno e Marrone tem Dormir na Praça Chitão tem Fio de Cabelo E Sandro e Gustavo tem A garagem da vizinha Não tem quem não cante A garagem da vizinha São 23 anos que foi lançado Completo esse ano Eu tenho que cantar duas, três vezes no show Uma das músicas mais cantadas em karaokê Então foi maravilhoso Agora um disco vitorioso O disco tinha imã Pra não morrer de amor Que são clássicos, né? Tocou demais Vou sair pelo mundo Gritando te amo A saudade é demais Está me matando Será meu amor Que tudo foi só ilusão Tudo com muito Imã É... Tem uma força Que me abasta pra você E essa força Não me deixa te esquecer Parece um imã Que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar você de mim É isso aí Teve sucesso, ó Nesse mesmo disco Eu te procuro nos momentos Mais difíceis Na incerteza de obter sua atenção Me perco o ponto Me desespero sem saber Se ainda eu terei lugar No seu coração Então foi um disco vitorioso Teve canções maravilhosas Tocou tudo nesse disco, né? Aí, Sandro faleceu Veio uma história bonita Com a Abril Mills Carreira Solo Na época difícil Que o sertanejo Tem o estereótipo de dupla, né? Hoje a carreira solo É muito bem aceita Mas naquela época A história se repetia, né? No auge da carreira Mais uma dupla Perde segunda voz Assim como o Leonardo E o Daniel Porém Eu não tinha nem artisticamente Nem financeiramente A estrutura que eles tinham Então foi de fato Um recomeço Mas foi legal Eu recebi disco de ouro Dos dois lançamentos Que eu tive Um pela Abril Music Lá no programa do Fausto E o segundo também Pela Sun Records No programa do Fausto Que foram discos Que tocaram Por exemplo Faltou Coragem Faltou em mim Coragem Que foi regravada Por César e Paulinho É... Bom demais da conta Mulher de minissaia É bom demais da conta Fica só na cantagem É bom demais da conta Passar a mão por baixo É bom demais da conta Mas se pega num cacho É ruim demais da conta Tocou muito É... O casado e o solteiro A vida de casado é boa É boa A vida de solteiro é boa É boa Então... E depois do segundo disco Tem aí Dou a cara pra bater Que foi regravada Pro... 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 Basta me telefonar É... Adoro quando você me liga Assim fora de hora E diz que me adora E diz que me adora Se você estiver carente Me chama que eu vou Pra te dar amor Pra fazer amor E agora Na pandemia eu lancei O disco tava tocando em todo o Brasil Veio esse problema da pandemia Atrapalhou muito O andamento de tudo Tem músicas novas Estão guardadas Pra serem lançadas E tem essa que O estado de São Paulo Inter tava cantando comigo Já Vamos pedacinho pra você lembrar Garçom, apague a luz Da minha mesa É pra ninguém ver Minha tristeza Eu vou beber E chorar Garçom, não se preocupe Com a despesa Se eu quebrar alguma coisa Com certeza Eu vou pagar Pode anotar Mas não quero ouvir Esse som que está tocando Vai pros anos 90 Pois é Zé Luciano Mas não quero ouvir Esse som que está tocando Vai pros anos 90 Pois é Zé Luciano Aê Gustavo, bom demais Meu amigo ter você aqui Que carreira linda, né pessoal? Só música boa, né? Só moda boa Mas vamos lá Vamos faturar um pouquinho Daqui a pouco nós estamos de volta, hein? Já, já Desde 1967 A Sorvetes Bambi Leva felicidade Para a sua mesa Produção automatizada Com equipamentos modernos Presente em mais de 250 cidades Do Noroeste Paulista Colaboradores Colaboradores Altamente qualificados Produtos feitos com excelência Sorvetes Bambi Sorvetes Bambi Delícia que alimenta O nosso trabalho de campo Garante uma dieta balanceada E conforto aos animais E isso se reflete diretamente Na qualidade do leite Agora o leite amanhecer Tem nova embalagem Com tampa rosca É mais praticidade Na hora de abrir Servir E fechar E as novidades Não param por aí A Amanhecer Acaba de lançar O doce de leite com cacau Receita inovadora no Brasil Tem também a versão tradicional E sem lactose Amanhecer Seu dia merece É isso aí galera De volta com o Voz do Sertão Aqui E o Gustavo Aqui com a gente Hoje hein galera Ei Gustavo Obrigado Vamos mandar um abraço Especial Para ele agradecer Ele é radialista Lá em Palmas Numa rádio Programa Canta Brasil Na MNFM Rádio MN Voz do Sertão Graças a Deus Com a ajuda dos amigos Está tocando o Brasil inteiro Doce Novembro Doce Novembro E quem não ouviu ainda Quem não curtiu Acesse nossas redes sociais Lá Pega a música Música linda Voz do Sertão Doce Novembro Doce Novembro Agora Aquela pergunta né Vamos fazer para ele né Não pode deixar de Perguntar para o homem né Vamos falar para você aí Não tem erro não Não tem né Vamos ver então Gustavo Fala para nós Se é capial igual nós Ou não Mostra aí para nós ver Eu que tenho que agradecer A vocês Meus amigos Rafael Ricardo Danilo Vozes do Sertão Doce Novembro Música linda Está tocando já no meu programa As pessoas que me acompanham E que gostam do Gustavo Voz Olha Eu tenho um programa Na emissora de rádio Aqui em Palmas Tocantins Programa líder de audiência Das 8h às 10h da manhã De segunda a sexta-feira A sintonia 91.1 MNFM Está bom Programa Canta Brasil E toca Doce Novembro Lá Está Entra aí no aplicativo Rádios Net E você vai poder ouvir Quando você jogar Tocantins A rádio número 1 E a MNFM Eu estou lá Tá bom Olha Claro que eu sou Capial Eu tenho um grande amigo hoje Que é a maior referência Em doma de animais E rédea Campeão Todos os prêmios Sem imaginar Que é o meu amigo Gilson Diniz Que mora no interior de São Paulo E eu ia muito Para as feiras agropecuárias Correr bandeira Fazer prova de laço Prova de tambor Prova de baliza Então sou apaixonado E claro Sou capial Olha E para lembrar Deixando aqui o meu abraço Meu carinho por vocês Meu agradecimento Muito obrigado pela lembrança Tá bom Espero poder voltar outras vezes Aí no programa Tá bom De coração Vou deixar o telefone aqui Para quem quiser Bater um papo Quem quiser contratar O Gustavo Bor Vamos com um show bonito Eu estou fazendo Um show Revivendo os clássicos Da música sertaneja Os maiores clássicos Dos eternos Milhares é rico João Mineiro Marciano Parrerito Que nos deixou recentemente Durval e Davi O Davi Que nos deixou recentemente Enfim E claro Músicas do meu repertório Da minha carreira E sucesso Que estão por aí Então vale muito a pena Anota o telefone DDD 63 9 9116 8778 Tá bom Relembrando isso aqui Não tenha piedade Pode ir embora Ficarei aqui Estou pressentindo É chegada a hora Você vai partir Tentarei ser forte Na batalha contra O meu desamor É melhor assim Que prender alguém Que não me tem amor Não tenha piedade Pode ir embora A vida é assim Você não tem culpa De não me amar De não gostar de mim Esta é a lei Sempre quando a gente Entrega o coração Terminar sozinho O chorado amado Da desilusão Aqui nesta casa De hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora Toda a alegria Que em mim existe Cada objeto Que eu for tocar Vai lembrar você Porém só me resta Chorar escondido Para ninguém ver Valeu moçada Obrigado aí Sucesso pra nós Entrevista maravilhosa Faz a gente voltar No passado De uma época Que a música sertaneja Tinha letra Tinha conteúdo E tinha muita diversão Também Obrigado Gustavo Que Deus E Nossa Senhora Aparecida Abençoe sempre A sua carreira E sempre que puder Tá falando com a gente Aqui Vamos combinar Pra você vir pessoalmente Comer um churrasco Gravar um programa Com a gente aqui Aí vai ser bom demais Vai pra aí também Porque não Ou senão Vamos lá pra palmas Pronto Sanfa Vamos voltar com o Sanfa Aqui ó Que tá brilhantando Nosso programa Rapaz O que é bom De trazer um cara Desse aqui Desse calibre aqui Dá vontade de chamar Ele tudo do programa Aqui moço Fica direto né Já fica aqui Com a gente aqui já Simbora Ó Vamos fazer aquela moda Assim pra arrancar O picar pau do oco Pra gente encerrar O programa Porque infelizmente A gente gostaria De ficar aqui O dia inteiro Falando de moda Falando de sanfona De música sertaneja De verdade Que é o que você faz Que você Junto com o Gil Fazem com maestria Nos bailes da vida Quero mandar um abraço Especial pro Gil E eu queria convidar o Gil Também pra vir aqui Pro programa Pra gente fazer Aqui um especial Sanfone Um especial bailão Bailão né Bacana Fazer um programa Sobre bailão Vou pegar umas 4 horas Direto É verdade É verdade Obrigado pela presença Eu que agradeço Agradeço de coração O convite Obrigado viu gente Carinho Obrigado demais Você tá aqui Eu fãsasso de vocês Aí pra nós Aí pra nós É uma honra Vamos de modão Pra arrancar O picar pau do toco Aquele O que que vão fazer Puxa aquela lá Pica pau Pica pau do outro Pode ser aquela mesmo Pica pau do outro Dá pra acelerar? Pica pau do outro Será que vai mais rápido aí? Bom demais menino Então gente Obrigado mais uma vez A audiência de vocês Fiquem com um pedaço Do nosso clipe aí Doce novembro E até sábado Que vem né moçada Obrigado gente Valeu Valeu gente Bateu meio dia E eu acordei sem saber onde estou Resultado da noite passada O que eu vi foi pior Que uma tijolada E a bebida foi o refúgio Pra evitar o surto De te odiar Te ligar e te mandar a merda Com toda a razão desse mundo Mas pergunta pra ele Se ele já tem noção Do tamanho do golpe Que ele vai cair Que gostar de você Tão fácil E no dia ele vai se sentir Especial na sua vida Porque a mentira é doce Igual o seu beijo E disse eu me entendo Fui seu doce novembro Ele vai ser o seu dezembro Mas pergunta pra ele Se ele já tem noção Do tamanho do golpe Que ele vai cair Que gostar de você Tão fácil E no dia ele vai se sentir Especial na sua vida Porque a mentira é doce Igual o seu beijo E disse eu me entendo Só pergunta pra ele Se ele já tem noção Do tamanho do golpe Que ele vai cair Que gostar de você É tão fácil E no dia ele vai se sentir Especial na sua vida Porque a mentira é doce Igual o seu beijo E disse eu me entendo Fui seu doce novembro É isso aí galera Quando o Voz do Sertão Não se junta pra fazer show Se junta pra fazer churrasco Aqui no melhor estilo Com as carnes nobres Da Quality Brew A grife da carne De novo horizonte Olha só A maciez E a suculência Desse antigo Salzinho pra completar Tá sentindo gostinha Pelo vídeo? Aqui uma farofinha Que é pra dar aquela liga Na bagaça É claro Zilho Alimentos Farofa temperada com bacon A tradicional e a suave Olha só Uma dica especial agora Farofa caseira A farofa caseira Aquela que parece Que o tempero foi feito Na casa da gente Agora em agora em Bom Aquele brinde com a Trieste Também né Melhor cerveja do Brasil